E vamos de Halloween na dica de filme de hoje. Não só filme de Halloween, como também a franquia Halloween, que retornou ao cinema recentemente com Halloween Kills. Mas hoje vamos falar do subestimadíssimo Halloween 3, A Noite das Bruxas. Às vezes, costuma ser lembrado apenas com aquele Halloween sem o Michael Myers. Mas, na verdade, é bem mais do que isso. Na época, a ideia de Debra Hill e John Carpenter, os criadores do filme original, era dar continuidade à franquia como uma espécie de antologia de histórias. Mas não deu muito certo, e o projeto parou, e A Noite das Bruxas, antes do retorno de Myers, anos depois. Pois bem, Halloween 3 sai da seara do slasher e abraça a ficção científica ao mostrar os planos diabólicos de um empresário. Ele quer dominar as mentes das crianças por meio de máscaras de Halloween fabricadas a partir de uma mistura mortal de bruxaria e tecnologia. A Noite das Bruxas pega uma paranoia típica dos anos 80, seria o mesmo da influência televisiva nas mentes dos pequenos, que foge uma narrativa de rodas mais estigadas daquela década. Tempo assistir na Amazon Prime Video.